Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Casar com Débora ou com Sara, meu bom José Você podia, e nada disso acontecia Mas você foi Ana Maria Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar E se esconder com a Maria Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Meu bom José, você podia ter muitos filhos com a Maria E teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia Porque será meu bom José, que este teu pobre filho um dia Andou com estranhas ideias, que fizeram chorar Maria Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Me lembro as bela, de toda sua galiléia Me lembro as vezes de você, meu bom José Meu bom José, meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Olha que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda sua galiléia Comment deixar umL diferente? Eu soube muita��ca, me lembro as pessoas Eu soube muita coisa, eu vou fazer isso É um mentor, eu sei o meu bom José Especially pra mim, veja pode ser